Direto da redação, apoio! Sky, entretenimento através de filmes, séries, desenhos e seus canais preferidos. Liga agora na central de vendas da Sky. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Doutor Mansur Saab, oftalmologista, atendimento na Clínica Pró-Saúde, em frente à Santa Cássia. Olá pra você, muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, sextou com aquele friozinho, né? A temperatura já começa a dar uma melhorada, né? A sexta-feira amanheceu gelada na maior parte da região. Com temperaturas negativas registradas em algumas estações do Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o IMET, as menores temperaturas da região foram registradas em Caldas e Maria da Fé, ambas com 0,9 graus às 7 horas da manhã. Nós recebemos essas fotos que mostram algumas áreas de pastagem no bairro da Serra dos Limas. As imagens mostram a presença da geada. De acordo com o site Climatempo, a temperatura começa a melhorar neste final de semana. No sábado, a mínima deve ficar em 3 graus. E no domingo, em 5. E a máxima em 19 graus. Daí a sauda de frio já começa a passar. Continua-se o frio ainda nos próximos dias, mas não como nos últimos dias, né? Que estava extremamente gelado, né? Preste atenção nessa história. Um bebê de apenas 3 dias de vida engasgou com o leite materno. Na tarde dessa quinta-feira, em um sítio às margens da rodovia que liga Mococa a Cajuru. A mãe da criança, desesperada, ligou para o telefone do 90 da Polícia Militar, que conseguiram realizar uma manobra e a criança voltou a respirar. Vamos acompanhar essa história aí com a entrevista com o Cabo Mique, feita pelo jornalista Gabriel Delena, do jornal Meio Dia. Um abraço ao Gabriel, toda a equipe do Jornal do Meio Dia, lá em Mococa, que cedeu esse material aí. Vocês vão acompanhar aí. Com certeza é uma história emocionante. Parabéns a todos os profissionais que realizaram esse trabalho e conseguiram ajudar essa família aí com esse bebezinho de apenas 3 dias. E nesse pedido de socorro, que veio através do 90, telefone de emergência, informava que uma criança recém-nascida estava engasgada. E durante o deslocamento a gente foi recebendo informações de topão, que a criança já estava alguns minutos engasgada, já estava a segunda mãe roxa, né? No local, a gente desembarcou da viatura o sargento Matheus, que é o comandante da equipe, juntamente com o Cabo Soares, e eu, no caso, sou o motorista da viatura. O sargento Matheus já pegou a criança nos braços e começou a já iniciar os procedimentos para reanimar a criança, para desengasgar a manobra de remission. A gente entrou dentro da viatura, deslocamos rapidamente, e essa manobra foi feita durante todo o trajeto, até que a criança começou a respirar. A criança foi salva. Começou a respirar. Ela começou a respirar dentro da viatura. Aí a gente chegou, deixamos ela com os cuidados médicos. Aí, poucos minutos depois, o médico chamou a gente, já mostrou a criança, saia e salva, e chamamos o pai, o pai está muito contente, e a gente está mais que contente. Para a polícia militar, isso também é muito gratificante, né, Cabo Mike? É. O melhor é uma ocorrência muito difícil, mas o resultado positivo é o melhor possível. Não existe outra ocorrência que tenha um resultado melhor para a gente do que esse. Andrasa está entre as cidades com o índice de desenvolvimento econômico considerado alto. Segundo o levantamento realizado pelo SEBRAE, o índice SEBRAE de desenvolvimento econômico local avaliou os municípios mineiros numa escala de 0 a 1. Dessa forma, quanto mais próximo de 1, maior é a pontuação. A Andrasa alcançou a nota 0,563, ao lado de mais 148 municípios do estado de Minas Gerais, de um total de 853. Em todo o estado, apenas sete municípios conseguiram a pontuação máxima. São Poços de Caldas, Nova Lima, Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis, Juiz de Fora e Uberlândia. A prefeitura de Guaxupé voltou a tornar obrigatório o uso de máscaras em estabelecimentos de saúde, transportes públicos, repartições públicas e creches e escolas públicas no município. O decreto foi publicado nesta quarta-feira. Além da obrigatoriedade, o decreto também recomenda o uso das máscaras em unidades escolares, estaduais ou privadas. O motivo, segundo a prefeitura, é um novo aumento dos casos de infecção de Covid-19 em todo o país. Algumas escolas de Poços de Caldas voltaram a exigir o uso de máscaras de proteção. Vamos acompanhar essa matéria aí da TV Poços com o Matheus Luiz. No Colégio Municipal, doutor José Vargas de Souza, atualmente 15 alunos estão positivados com a Covid-19 e servidores estão afastados das atividades por conta também de estarem contaminados. Por isso, a unidade decidiu voltar com o uso de máscara de proteção. Sabemos que há famílias que estão inteiras com Covid aqui de alunos nossos da escola. Nós temos três alunos de uma mesma família, que a família toda está com Covid. Alguns professores, funcionários. Antes que a gente viva com o surto dessa pandemia dentro da escola, nós optamos por exigir aqui dentro a máscara, que protege mais, porque os alunos ficam muito próximos uns dos outros e por um longo tempo. Então, é preocupante e por isso a gente optou por exigir o uso da máscara dentro da escola. Os alunos aprovam a medida que, além de prevenir contra a Covid-19, ajuda também a proteger contra o frio. Ah, eu acho que é bom, porque a gente se previne melhor, né? Por conta da escola ter bastante gente. Aí a gente consegue se prevenir. No frio a gente fica mais confortável, né? E também para outras doenças, além do Covid, né? Além de prevenir o Covid, a gente previne de outras doenças, como resfriados. E ainda mais por ser na beira da mata a escola. Por esse frio a gente se sente mais confortável. Na minha opinião, não foi o momento adequado para tirar a máscara. Mas agora a escola tomou as devidas providências e a gente está voltando a usar a máscara. Olha, eu já tinha acostumado a ficar sem máscara, né? Mas por causa da demanda alta dos casos de Covid, eu achei até melhor voltar a usar a máscara, né? Porque a gente tem muito contato com os amigos, né? Então é perigoso a gente transmitir, porque a gente não sabe se a gente está com o vírus ou não. Então acho que a máscara é uma forma da gente prevenir e ajudar outras pessoas também a não pegar o vírus, né? Porque está complicado, né, a situação. Os estabelecimentos de ensino têm autonomia para determinar medidas internas de prevenção ao vírus. Eu passei um ofício, depois de comunicar com o comitê, eu passei um ofício aos gestores que cada um fizesse na sua escola aquilo que achasse melhor, deixando a máscara opcional e mantendo os protocolos sanitários. álcool em gel, toalha de papel, né, canequinha individual ou copo individual. E é assim para a gente preservar. Há escolas que já determinaram o uso da máscara. Outras deixaram opcional e outras não estão usando. Então cada escola está fazendo de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que está vivendo dentro da comunidade escolar. Além do aumento no número de casos positivos, existe uma outra preocupação por parte da Secretaria de Saúde de Poços de Caldas. É grande o número de adolescentes que não retornaram às salas de vacinas para receberem a dose de reforço contra o vírus. Esse aumento no número de casos, ele deveria incentivar a população a buscar pela dose de vacina, de repente que está atrasada, ou um reforço que ainda não foi feito. E infelizmente a gente não tem visto isso acontecer. A gente tem vacina para segundo reforço, a gente tem vacina para primeira e segunda dose de criança. Então até é importante ressaltar, a gente tem uma quantidade ainda grande de crianças que já poderiam ter tomado a segunda dose e ainda não nos procuraram para fazer essa vacinação. Estou ficando por aqui desejando a você um ótimo final de semana, uma ótima tarde de sexta-feira. Nos encontramos nesta segunda com Direta Redação. Tchau, tchau! Direto da Redação Apoio Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci Rua Professor Chanico 275 Ligue 37315679 Restaurante Rio Branco O melhor alacarte da região Mais de 40 anos de tradição Doutor Mansur Saab Oftalmologista Atendimento na Clínica Pró Saúde Em frente à Santa Cássia Rio Gisnet A melhor internet rural via satélite Informe-se já na Central de Vendas Sky